E a presidenta Dilma Rousseff falou hoje no programa Café com a Presidenta sobre a distribuição de medicamentos de graça para a população. São medicamentos contra as mais variadas doenças, desde o câncer, a hepatite, o reumatismo, a hemofilia, a AIDS e muitas, muitas outras. Nós investimos 11 bilhões de reais por ano para fornecer todos esses medicamentos para a nossa população. Nessa lista, há remédios muito modernos e muito caros, que chegam a custar até 20 mil reais a dose mensal. Esses remédios, comprados e distribuídos pelo nosso sistema público de saúde, o SUS, ajudam a melhorar milhões de vidas. Pessoas que não poderiam jamais comprar esses medicamentos com seu próprio salário. Isso é que é uma questão de justiça. Todo brasileiro deve ter acesso ao tratamento e aos remédios que precisar. independentemente da renda ou da condição social. O nosso governo está apoiando os investimentos na pesquisa e na produção de vacinas. E também na produção de alguns desses medicamentos de última geração, que são usados no tratamento de doenças graves. Com isso, os preços desses medicamentos e vacinas caem bastante para o governo, que é um grande comprador. Amanhã eu vou lá em Itapira, no interior de São Paulo, inaugurar a nova unidade de uma fábrica de medicamentos, que vai produzir remédios para o tratamento do câncer.